Hoje eu me alistei no exército do amor Fui pro campo de batalha procurar a minha amada Pobres de mim é o príncipe tão só Com as balas passeando ao meu redor E até eu te encontrar, nunca mais eu quero paz Preciso te provar, tudo que eu sou capaz Até o fim, o pó furar pra mim tem sabor de mel Obedeça o coração no meu coronel Entre minas e canhões, obedeça o capitão Que está dentro do peito Que feriu meu coração Coração bombardeado E o amor é meu aliado E com a flecha do cupido Eu ataco a solidão E então meu inimigo Não destrói meu coração Perto de mim, a granada explode o azul do céu E a tropa sai girando num carro certo E até eu te encontrar, nunca mais eu quero paz Preciso te provar, tudo que eu sou capaz Até o fim, o pó furar pra mim tem sabor de mel Obedeça o coração Obedeça o coração, não ao coronel Entre minas e canhões Obedeça o capitão Que está dentro do peito Que feriu meu coração Coração bombardeado E o amor é meu aliado E com o meu fuzil do amor Eu atiro o papel do lado E o céu fica estrelado E no meio do tiroteio Você não estava ao meu lado Sou um pobre Soldado apaixonado Você não estava ao meu lado Sou um pobre Soldado apaixonado Você não estava ao meu lado Sou um pobre Soldado apaixonado Apaixonado Pobre Soldado apaixonado Meia volta a mover Meia volta a mover Entre minas e canhões Obedeça o capitão Que está dentro do peito Que feriu meu coração Coração bombardeado E o amor é meu aliado